Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje eu estou aqui na IKEA para mostrar para vocês coisas de casa. É óbvio que aqui tem móveis também, mas não vai ser o objetivo ou o foco desse vídeo principal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like e bora lá comigo. Aqui ó, são dois andares. Esse primeiro andar é o andar do showroom, que tem vários móveis para você comprar, expostos, né? E tem os códigos, as coisas para você achar lá embaixo. Mas esse não vai ser o objetivo de hoje, tá? Não vai ser o foco de hoje. Eu vou mostrar mais as coisas que dá para a gente levar para casa, lá para o Brasil. Aqui ó, na parte de bebês, tem algumas coisas que valem a pena. Por exemplo, esses pratinhos aqui ó, de plástico, está saindo por R$ 2,99. Esses copinhos também ó, por R$ 2,99. Os potinhos ó, também, por R$ 2,99, vem R$ 6,00. E essas colherzinhas aqui ó, de plástico, vem R$ 4,00. Está saindo R$ 49,00. Aí, aqui embaixo, começa todas as promoções e as coisinhas de casa que dá para levar para o Brasil. Ó, aqui para pegar sorvete, R$ 3,99. E essas forminhas aqui ó, para você fazer o sorvete, R$ 2,99. Esses rolinhos para tirar pelo, de roupa, está saindo R$ 99,00. E aqui ó, tem os refis, vem R$ 4,00. Está saindo por R$ 3,50. Isso aqui que é super útil, vem R$ 30,00. Vem R$ 10,00 grandes e R$ 20,00 pequenininhos. Para fechar sacos, sabe, de comida, de salgadinho. Está saindo por R$ 4,99. Aqui ó, a caixa de sacos, como se fosse saco ziplock. Tem de 6 litros e tem de 4 litros e meio. Está saindo por R$ 4,99. Vem R$ 30,00 aqui né. Eles são assim ó. E isso aqui ó, é para colocar no copo ó. Olha que legal. Na laranja, para você guardar as coisas na geladeira. Que legal. Está saindo R$ 6,99 ó. Ela é de silicone. Ó, a escovinha para lavar a louça. Está saindo por R$ 7,99. E tem colorida também. Tem laranja e verde. Essa daqui ó, é diferente. Ela está saindo R$ 2,49. Tem preta e tem verde claro. Ó, o escorredor de prato pequenininho. Está saindo por R$ 8,99. Ó, tem aventais aqui por R$ 7,99. R$ 8,99. Esse aqui por R$ 9,99. E esse aqui ó, está saindo por R$ 4,99. E tem essa opção também ó. É que esses são de paninho né. Então eles estão saindo... Esse aqui ainda está saindo R$ 2,99. Mais barato ainda. Ó, a luva térmica por R$ 3,99. Esse aqui por R$ 2,99. Esse R$ 3,49. Esse aqui R$ 6,99. Esse aqui que eles devem ser mais finos. R$ 1,59. E essa outra luva aqui ó. Que é maior. Está saindo por R$ 3,99. Ó, essa forma de bolo que sai o fundo. Está saindo por R$ 19,99. E essa outra aqui ó. Que você também tira o fundo. Está saindo por R$ 21,99. Ó, copo medidor por R$ 1,59. Um bol de plásticos por R$ 1,49. Espátula só por R$ 1,99. Essa está bem bonita. Essas espátulas de telefone. Tem daquela cor. Tem preta e branca. E... Ah, esse aqui é pincelzinho. Por R$ 1,49. Ah, tem essa verde e branca também. Por R$ 1,99. Ó, tem esse medidor aqui por R$ 2,49. Esses são de xícaras. E esse aqui de colher por R$ 1,49 também. Aquele lá é de plástico, né? Esse aqui ó, é de nox. Ele é até mais pesado. Ele está saindo R$ 8,99. Esse de xícara. E o de colher está saindo por R$ 5,99. Esse tapetinho aqui de silicone é super legal. Depois você lava e reutiliza. Está saindo por R$ 4,99. Ah, seria isso aqui ó. É um tapetinho de silicone que você coloca no forno e depois você lava. E reutiliza. Ela tem forma de bolo por R$ 21,99. Mas essa daqui é bem pesada. E tem de cupcake também ó. R$ 9,99. Mas elas são pesadas. Ó, essa daqui pra fazer muffin. Essa daqui é super leve ó. Está saindo por R$ 12,99. E a bandeja por R$ 9,99. Olha, super levinha. Aqui tem duas frigideiras, dois tamanhos. Está por R$ 14,99. Eu não sei se são boas. Mas é da marca da IKEA mesmo. Esse aqui ó, pra secar a salada que você gira. Está saindo por R$ 7,99. Aqui tem um pilãozinho. Por R$ 19,99. E aqui também tem uma balança. Por R$ 14,99. Olha que legal. E dá pra levar pro Brasil. Bem pequenininha. Aqui tem dois tipos de ralador. Esse aqui sai por R$ 9,99. E esse aqui por R$ 6,99. Ó, potinho pra pôr tempero tem quatro. Vai ser por R$ 3,99. E é de vidro, hein? Não é plástico não. Porque aí você compra essa estantezinha. Que tá saindo por R$ 6,99. Coloca assim, ó. Coloca os potinhos com tempero. E esse mixer, ó. Que você coloca na xícara com pilha. Tá saindo R$ 2,99. Ó, moedor. Pra você moer pimenta, sal rosa. Alguns temperos. R$ 7,99. E vidro, hein? Pode pôr pra pôr café. Esse menor R$ 2,99. E esse maior R$ 4,99. Esse moedor maior, ó. De madeira por R$ 21,99. E aqui, ó. Vem dois moedores. Só que eles são maiores. Tá por R$ 12,99. São esses aqui, ó. Um pote pra pôr açúcar. Por R$ 4,99. E esse outro pote aqui, pra pôr... O que você quiser. Por R$ 5,99. Esse aqui, ó. Pra pôr azeite e vinagre. Tá saindo R$ 12,99. E aqui tem diversos utensílios. Vamos ver. Tem ralador por R$ 2,49. Tem descascador. Esse é de queijo. Pateador, né? De queijo. Por R$ 2,49. E esse aqui é descascador. Por R$ 1,49. Esse aqui. Que vem um só. E esse que vem dois. É R$ 3,99. Esse pra cortar pizza. Por R$ 1,79. E isso aqui. Que eu não sei pra que que serve. Tá saindo. R$ 1,49. Potinhos, ó. De plástico. Por R$ 6,99. Esse aqui. Por R$ 7,49. Esse raladorzinho. Pequenininho. Pra você ralar. Raspa de limão. Raspa de laranja. R$ 2,99. E esse conjuntinho. De faquinhas. Por R$ 4,99. Esse conjunto aqui. Que vem. 1, 2, 3, 4, 5. Tá R$ 4,99. Sai quase um dólar cada um. E esse outro aqui. Que vem 3. Vem 3. 2, 49. Amassador de batata. R$ 12,99. Fuê. Por R$ 5,99. Uma concha grande. Essa daqui. Por R$ 6,99. E essa daqui. Seria pra fritar. Por R$ 6,99. Essas duas pinças. Por R$ 3,99. Elas são pequenininhas. E essa maior aqui. Por R$ 6,99. Aí vem uma só. Isso aqui é pra cortar ovo. Tá saindo por R$ 3,99. Você coloca o ovo cozido aqui. Aí fecha. Aí ele vai cortar aqui. Essas tesourinhas aqui. Pra cozinha. Vem 3. Tá saindo por R$ 3,99. E essa outra. Conjunto aqui. De tesourinha. Vem 2. Por R$ 4,99. Pra espremer laranja. Pra espremer limão. R$ 7,99. É plástico. Essa tampa aqui. De micro-ondas. Pra esquentar coisa no micro-ondas. Tá saindo por R$ 1,99. Essa daqui eu já levei pro Brasil. É bem resistente. Amassador de alho. R$ 7,99. Esse aqui é um abridor de lata. Tá saindo por... Cadê o preço? R$ 7,99. R$ 7,99. Esse. E... Esse aqui. Também tá saindo por R$ 7,99. Mas isso aqui é outra coisa. Isso aqui é de alho. Esse conjunto aqui. Vem 5 balls. Vem com... Vem com tampa. Por R$ 14,99. Ó. Eles vêm com tampa. São esses 5. Ó. Um potinho pra você colocar snacks e levar pro trabalho. Por R$ 1,99. Esses outros potinhos por R$ 5,99. Esse é de vidro. E esse aqui é térmico pra comida. R$ 12,99. Aqui tem algumas térmicas. Ó. Essa daqui. Pequenininha por R$ 1,79. Essa maiorzinha aqui por R$ 12,99. Essa maior ainda por R$ 14,99. E essa bem grande por R$ 14,99. Ah não. Acho que essa daqui é o mesmo tamanho que essa daqui. Tá? Só são de diferentes estampas. Ó. Aqui vem 3 potinhos por R$ 1,79. Essa daqui é só uma lancheirinha. Ela não é térmica. Nada. Tá saindo por R$ 1,99. Pote pra pôr comida. R$ 7,99. Pra pôr sucrilhos. Bolachas. Ó lá. Tem até os exemplos lá em cima. Esse maior tá R$ 9,99. E o menor R$ 7,99. Eu mostrei os menorzinhos lá atrás. Esse aqui é pra colocar em potes maiores. Tá saindo por R$ 7,99. Tá saindo por R$ 7,99. Tem assim. E tem só a tampinha. Por R$ 4,00. Tem o redondo. E tem o quadradinho. Ó. Esse aqui eu mostrei lá atrás, né? Que vem R$ 30,00. Tá saindo por R$ 4,99. Esse aqui, ó. Que vem somente R$ 10,00. Do grande. Tá saindo R$ 2,49. Ó. Essas tabuinhas. São pequenininhas. Vem três. Só que elas são pesadas. Tá saindo por R$ 5,99. Essa daqui. E essa daqui. Que vem duas. Vem uma grande e uma pequena. Tá saindo por R$ 5,99. Aqui fica um pouquinho mais difícil de levar. Mas, por exemplo. Esse jogo aqui. Que vem 12. Vem prato. Prato de jantar. Prato de sobremesa. E alguns balls. Tá saindo por R$ 19,99. E esse aqui. Que vem 24. Vem 8 de cada. Tá saindo R$ 59,99. E aí tem rosa. Tem verde. Tem branca. Beige. Preta. Ó. Esse aqui. Esse bolzinho. Tá saindo por R$ 99,00. Mas ele é separado, né? Então. Você leva o conjunto que você quiser. E os pratinhos. Do mesmo conjunto. Tá saindo por R$ 4,99. R$ 5,99. Ó. Esse faqueiro. Com 20 peças. 4 de cada. Tá saindo R$ 12,99. E ele não é tão pesado. Que daria pra levar. E não ocupa tanto espaço. E esse conjunto aqui. Que vem 8 de cada. Tá saindo R$ 59,99. E esse aqui. Que são talheres pra servir. R$ 24,99. Ó. Tem dourado. Por R$ 79,99. E tem o preto. Também. Por R$ 79,99. E tem assim. Seis colherzinhas de café. Por R$ 6,99. E essas maiorzinhas. Por R$ 6,99. Que seria de sobremesa. Aqui garfinhos. Também de sobremesa. R$ 6,99. Ó. Tem conjunto de facas. Assim. Por R$ 6,99. E essa daqui. Que vem duas. Com cabo de madeira. Tá saindo R$ 12,99. R$ 9,99. Ó. Tem bandeja aqui. Por R$ 15,99. Só que. Ela é pesada. Ela é mais pesada. Essa daqui. Ó. Conjunto de. Taça de vinho. De vidro. Por R$ 9,99. Vem seis. Uma vez me perguntaram. Dessa cafeteira aqui. Ela tá saindo. Por R$ 14,99. Ó. Ó. E tem menorzinho também. R$ 9,99. E isso aqui. Ó. É pra fazer chá. Tá. Por R$ 19,99. Você coloca. No meio. A erva. Coloca água quente. E faz o chá. Por R$ 19,99. Essa xicrazinha. Ó. De vidro. Tá saindo R$ 99,00. Só. Só que por exemplo. Uma xícara dessa. Um copo. Alguma coisa assim. Você teria que embalar. No plástico bolha. Bem embaladinho. No meio da mala. Pra não chegar no Brasil. E tá quebrado. Né. Vou mostrar o que eu comprei pra vocês. Eu comprei aqueles potinhos de tempero. Comprei um rodinho. Ai. Comprei uma saladeira. E comprei dois aventais. Mas agora vai uma dica. Antes de vir aqui. Entre no site da IKEA. No Brasil mesmo. E faça o cadastro. Porque você fazendo o cartão virtual. O cadastro da IKEA Family. Você ganha 5% de desconto. No final da sua compra. Qualquer desconto. É bem vindo. A única coisa ruim. É que assim. Você sai assim. Com as coisas do Namã. Porque não tem sacola. Não tem nada. Nossa. Então. E aí. Você sai assim. Ou você compra uma sacola. Da IKEA de plástico. Não precisa né. A gente guarda assim. Não se esqueça. De ativar as notificações. Pra continuar recebendo meus vídeos. E até a próxima. Fui. Tchau.